O que você mais gosta de fazer com o papai? Pequeno. É? E o que você vai falar para o papai no dia dos pais? Hein, Ian? Fala, Ian. O que você vai falar para o papai? Ele está assistindo lá no trabalho dele. Ele está assistindo lá no trabalho dele. Fala aí para ele. Se ama. Que tu ama o papai? Então fala para ele. Se ama. Joga um beijo para ele. Se ama. E o coração? Cadê o coração? É? E qual vai ser o presente do papai nesse dia dos pais? Ele. É? Dão dar tchau para ele. Hein, Ricardo? Fala para o papai. Olha aqui, olha aqui, olha. O papai Ricardo. O que o papai Ricardo faz? Beijo. E cadê o beijo para o papai que ele está assistindo você aqui na televisão? Olha aqui, olha. Ele está assistindo. Manda um beijo para o papai. Beijo para o papai. Hein, Ricardo? Hoje é o dia dos? Pais. É? É. Beijo para o papai. Abraço. Grandão, do campeão. Cadê o campeão? E aí, Calan? Olha aqui, olha. O que é que você vai falar para o papai? Papai, eu amei. Tu ama o papai? É. Olha aqui para a televisão, olha. Que ele está te vendo. Fala para o papai. O que é que você vai dar no dia dos pais? Um coração. Um coração? Sim. Então fala para ele, I love daddy. Fala, Calan. Eu não. Eu não. E o que é que você faz com o papai? Brinca? Hã? Tchau, dá tchau para o papai. Dá tchau, Calan, para o papai. Dá tchau aqui, olha, para o papai. O que é que é? Dá tchau para ele. Dá tchau. Fala para o papai. Ele está te vendo. Hã? Tchau. É? E o que é que você vai dar de presente no dia dos pais? Hã? Hã? É? Então manda um beijão para o papai. Cadê o beijão para o papai? Manda? Manda um beijo para o papai. Mostra o coração para o papai. Arthur, cadê o papai? Lá fora. Lá fora. E o que é que você vai falar para o papai? Para o papai, eu vou te ligar à mamãe. É? Então fala. I love you, Dad. Papai, papai, ele é de som. Te amo, papai. Papai, papai, ele é de som. É? Oi, mãe, eu amo de som. Joga um beijo para o papai. Mamãe, ele é de som. Joga um beijão para o papai. Joga um beijão. Beija, beija o papai aqui. Beijão. O que é que você faz com o papai? Você brinca? Não. Não brinca com o papai. Brinca assim, Arthur. Dá tchau para ele, então. O que é que você vai fazer agora? Vai no escorregador. Tchau, Arthur. Tchau. Joga um beijo para o papai, Laura. Clara, né? Maria. Beijo. Maria. Beijo. Beijo, papai. Olha aqui, Maria. Beijo, papai, Pedro. Cadê o beijo do papai? Beijo. Beijo. Cadê o beijo do papai? Hein? Hein, Nicolás? Joga um beijo para o papai. Joga um beijo para o papai. Papai. Elô, joga um beijo para o papai, Elô. Joga um beijo para o papai. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Hein, Laura? Cadê o papai? Joga um beijo para ele. Cadê o coração? Assim, faz o coração para o papai. I love daddy. Vai, Laura. Canta. Canta para o papai. Canta. Anabel, joga um beijo para o papai, Anabel. Joga um beijo para o papai. Hã? Um beijão. Um beijão. Joga para o papai. Joga para o papai. Ih, dá tchau. Todo mundo dá tchau. Tchau. Tchau, Daddy. Tchau. Beijo, papai. Está tomando suco? Beijo, papai. Beijo, papai. Beijo, papai. Dá tchau, papai. Tchau. 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 Hum, toma seu suquinho. Toma. Hum. 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 Hum.